Eu tenho medo do Jumar Eu tenho medo do Jumar Quando ele pega na bola Eu tenho medo dele errar Eu tenho medo do Jumar Eu tenho medo do Jumar Quando ele pega na bola Eu tenho medo dele errar Quando defende é um sufoco Quando ataca dura pouco Porque ele logo perde a bola E o adversário agradece Eu também tenho medo do Jesse E do Fabinho Capixaba E do Jefferson que é extrático Mas o Jumar é meu pesadelo Eu tenho medo do Jumar Eu tenho medo do Jumar Quando ele pega na bola Eu tenho medo dele errar